Fala galera, aqui Ken. Fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes eu quero falar da Stealth e controles. Se você está afim de comprar um novo controle aí de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox, eu te garanto que a melhor opção para você é um controle personalizado da Stealth. O site dele está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom Vagabos, além de você ganhar um desconto aí na compra do seu produto, você também dá uma força aqui para o canal, beleza? Dá uma conferida lá, Manos, tem alguns controles muito lindos mesmo, eu garanto que tu não vai se arrepender. Enfim, para começar eu quero falar da loja, porque olhem só, Manos, a conta oficial do Fortnite no Instagram postou essa imagem aqui nos stories. E a gente pode ver, Manos, que mostra uma skin, né, que é uma NPC inclusive que já está no mapa, que ela não foi lançada, beleza? Então tudo indica, né, por conta desse post aí, que ela pode estar chegando hoje à noite, ou seja, daqui a pouquinho, né, se você estava esperando essa skin ser lançada, já vai, né, preparando os e-books, dá uma olhadinha aí já na loja. E aproveitando também, né, o assunto aqui de skin, eu quero falar agora a respeito de uma teoria muito interessante, tá, que foi o Universo DS que me passou, então créditos total aí para ele, que é com relação a uma nova skin do Homem-Aranha. Calma, tá, eu não vou falar de novo do Miles Morales, que é uma skin que ainda não foi lançada desde o ano passado, né, muita gente, inclusive, eu apostando que ele vai estar chegando, ainda acho que o Miles, ele vai ser lançado, beleza? Mas agora eu quero falar da teoria do Spider-Man 2099. Inclusive, se eu não me engano, eu já tinha citado, né, essa skin uma vez aqui no canal e tudo mais, mas essa teoria se encaixa muito bem para essa skin ser lançada ainda aqui na temporada. Mano, de acordo com a teoria dele, olhem só que interessante, a gente pode ver que uma HQ, né, aí de Fortnite com a Marvel, na capa mostra o Spider-Man 2099 junto com o Atemporal, num tema ali, né, de mapa de cidade do futuro, né, cidade japonesa, inclusive, né, tema futuro japonês, que é o tema dessa temporada. E vale deixar bem claro, né, que esse HQ já foi lançado há vários meses atrás, ou seja, não foi lançado recentemente, tá? Então, o que acontece? Se a gente analisar os detalhes aqui dessa capa, tudo indica, né, que pode chegar na temporada ainda aqui o Spider-Man. Tipo assim, mano, a gente sabe que muitas capas, né, mostraram personagens que não chegaram, mas muitos chegaram também, certo? É meio que aquele 880, tá ligado? Tipo, metade mais ou menos já chegou basicamente, e a gente tem que ficar de olho, né, nos principais que aparecem nas capas. E Homem-Aranha, a gente sabe, né, que é um personagem de muito sucesso, né, as versões que chegaram no jogo, a galera gostou bastante, então, né, faz sentido de fato, né, só por conta do sucesso das skins anteriores, a Epic Games trazer um novo Spider-Man. E o que acontece, mano, faz muito sentido mesmo, né, por conta dessa capa chegar aqui na temporada. Se a gente vê, inclusive, tem o Atemporal, né, que é uma skin aqui do Paz de Batalha, tipo, na verdade, esse Atemporal, né, que mostra na capa, é o Atemporal original, né, lá do capítulo 1. Mas teve um Atemporal lançado aqui nesse Paz de Batalha, então, como vocês podem ver, tudo se encaixa, né, Epic Games fez essa capa um bom tempo atrás, né, já anunciando que o Spider-Man, iria estar no jogo, né, digamos que, quando o mapa tivesse o tema ali do futuro. A gente pode ver ali atrás, né, Cidade do Futuro, né, com o tema do Japão também, junto com a Atemporal. Então, tipo, tem que ser nessa temporada, né, se era um bait muito gigante, se é que o Games não lançasse o Spider-Man 2099 aqui na temporada, tá ligado? Então, mano, está aí o palpite, né, de muita gente, pode chegar, né, mais perto do lançamento do novo filme do Homem-Aranha, Averso, né, que vai ser em junho. Então, quem sabe, essa skin ainda pode ser lançada nas próximas semanas, mais pro final da temporada. Eu realmente estou acreditando nisso, mas eu não boto, né, 100% de fé, porque já teve muitas outras teorias, né, muito boas também, com relação ao lançamento aí do Miles, né, e ele acabou não chegando. Pode ser, né, que a mesma coisa aconteça, mas essa capa entrega bastante, tá ligado? Tipo, a gente pode ver claramente que é o tema aqui da temporada, né, o Spider-Man, né, junto ali com a Temporal na capa ainda. Enfim, né, fica à vontade pra comentar aí a sua opinião, se você acredita, se você acha que isso não vai acontecer, se é só um bait de novo aí da Epic Games, né, pra uma nova versão do Spider-Man chegando, né, pode ficar à vontade. Mudando agora de assunto, mano, eu quero falar sobre um post que eu encontrei no Reddit, que eu achei bem interessante discutir aqui com vocês, que o cara, né, pergunta o seguinte, qual é a skin que tem um lugar especial no seu coração? E ele falou, né, que pra ele é Sky, né, que ele comentou que, tipo, ele teve muitos momentos bons com essa skin, né, questão da voz dela, que ele gostou bastante, do envolvimento com a história do jogo, né, principalmente com o design da personagem, né, tudo isso, né, combinou pra ser a skin, né, mais especial pra ele. E eu dei uma olhada nos comentários, e esse comentário aqui, mano, me chamou muita atenção, tipo, é bem pesado até, tá ligado? Mas ao mesmo tempo, bem emocionante, né, olha o que o cara comentou aqui, que pra ele, a skin a mais especial é a Dark Hurt, né, que é esse skin aí do lado, e ele comentou, né, que a esposa dele e ele, né, sempre jogavam fazendo combinação de skin, né, ele falou que ela usava a Dark Hurt e ele utilizava a versão do Jones, né, que eu acredito que seja a versão Dark dele, que é essa outra aí, então eles faziam, tipo, essa combinação. E ele disse ali, mano, que a esposa dele morreu, né, ano passado, e desde então ele nunca mais usou a skin do Jones. E ele falou também, né, que toda vez que ele encontra a Dark Hurt na sua partida, né, no lobby e tudo mais, ele fica, né, tipo, chateado, triste, né, e tudo mais, ele lembra dela, logicamente. E ele falou, né, que sempre tenta usar o emote de abraço, né, com a pessoa que tá usando a skin da Dark Hurt. E, mano, isso aqui me pegou bastante, tá ligado? Tipo, que da hora, tá ligado? Tipo, eu sei, né, é uma parada pesada demais, mas eu digo da hora no sentido que, que, tipo, ele vê como se ela fosse a skin, sabe? É, tipo, um negócio que marcou muito, né, toda vez que ele vê a skin, ele tenta, tipo, dar um abraço ali com o emote, e sei lá, mano, eu me emocionei com os comentários, sendo bem sincero, né, e todo mundo ali comentando e tal, que achou isso bem legal, né, tipo, que ele lembra realmente dela, tipo, dos momentos que ele teve com ela no jogo, né, isso marcou bastante. Eu não tenho, tipo, uma skin especial nesse nível, né, com certeza, mas a skin mais especial pra mim, mano, eu acho que é, acho não, tenho certeza que é a Bombardeira Estelar. Essa foi a primeira skin que eu comprei na loja, né, e, tipo, não sei porquê, sempre quando eu uso ela, me lembra momentos bons que eu tive no jogo, mas no passado, que eu só usava ela, basicamente, né, me lembra aquela época do início do jogo, que eu jogava, né, tipo, com muito mais amigos do que hoje em dia, que era, querendo ou não, né, era uma época que eu achava muito mais divertido, né, jogar, porque tinha toda a galera que eu conheci que jogava também. Era bem da hora, tá ligado? E também que na época eu ganhava muito mais partida do que hoje em dia, né, hoje em dia, tipo, minha habilidade caiu bastante, né, na época eu vencia muito mais, era uma skin que eu adorava, então me marcou bastante. Pode comentar aí, mano, qual skin é a mais especial, né, pra você, se tiver alguma história interessante, né, que nem essa aí que eu falei, né, que, tipo, ao mesmo tempo que é pesado, emocionante, fica à vontade, né, pra comentar aí também. E pra finalizar, mano, só falando de dois avisos que a Epic Games colocou no Twitter. Um deles é esse aqui, ó, estamos cientes que alguns jogadores que receberam o ícone de estandarte Ilha Coachella, ao completar as tarefas Coachella no Discord, receberam a recompensa, mas não conseguem vê-las em seus vestiários. O problema, né, será resolvido na atualização 24.30, né, que provavelmente vai ser terça-feira que vem, e eles também, né, falaram que fizeram ajustes no círculo de tempestade, essa mudança que é interessante, ó. Os círculos da tempestade 6 e 7 agora vão se mover mais longe na tempestade conforme a área, né, segura, diminui de tamanho, né. Entanto, aí, uma mudança, né, importante com relação, né, a Safe Zone, aí, que muda bastante na gameplay também. Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, mano, deixa um likezão aí, porque não custa nada, e me ajuda muito, né, e, claro, também mande pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado, nessa teoria, né, do possível lançamento do Spider-Man 2099, ainda aqui na temporada, né, já que ele apareceu naquela capa do HQ, né, tipo, principalmente, né, com o tema aí da temporada, tipo, de cidade do futuro japonês ou atemporal, né, pra mim, com certeza, é essa temporada. Agora, né, vamos ver se a Epic Games vai meter o bait não lançar ele aí na temporada, porque acho que, tipo, faria muito mais sentido, né, ele acabar chegando de fato, porque tá na capa, né, e tudo mais. Enfim, né, não é confirmado, lógico, mas eu tô botando muita fé na que ele pode chegar, sim, aí já nas próximas semanas. Mas, então, é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, e eu fui!